Tá feliz, hein? Saiu o vídeo, já tá entre nós, a gente transmitiu aqui no canal o vídeo da reunião ministerial bombástica que vai sim ajudar a derrubar o jabutinho chifrudo de cima do poste. Olha, valeu cada segundo de espera, cada milímetro de cabelo perdido, cada fio de cabelo perdido, porque ali tem revelações importantíssimas, na verdade tem mais confirmação do que a gente já falava aqui no canal. Por exemplo, desde o início da reunião, você vê o que a gente já dizia que Braga Neto é o verdadeiro presidente da república. É Braga Neto quem coordena a reunião, é Braga Neto quem marca a reunião, é Braga Neto quem diz quais os ministros devem falar enquanto Bolsonaro é só tipo aquela criança que você tem que trazer pro trabalho, mas de vez em quando você tem que falar menino fica quieto que eu tô tentando trabalhar. É isso que se nota, mas é claro, é só a primeira das percepções porque literalmente a primeira fala é a de Braga Neto. Mas nesse vídeo aqui, eu não vou trazer a minha análise pra você, até porque eu quero fazê-la com mais calma e eu vou tentar separar a análise do Weintraub, a análise da Damage, e que fala foi aquela da Damage? Eu parecia que você tava dentro do manicômio. O ponto deste vídeo aqui é te mostrar a repercussão nos órgãos, nos órgãos de direita. Por que que eu vou trazer? Porque a mídia está massacrando Bolsonaro. Toda mídia que ajudou a elegê-lo está descendo a borduna, como diz Bolsonaro, sem dó nem piedade. É na voz deles mesmo que se escuta que o vídeo corrobora a versão de Sérgio Moura, as denúncias de Sérgio Moura quando saiu do ministério. Então tá aqui, eu trago pra você uma das matérias que é a da Folha de São Paulo. Mas antes de passar pra você, eu vou lembrar de se inscrever, é claro, no canal. Se você tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Rony Telles. Aqui nesse canal a gente faz oposição a Bolsonaro desde criancinha, tá? Você se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações, comenta aí embaixo se você acha que dessa vez Bolsonaro cai ou se vai demorar um pouquinho mais. Também considera instalar o nosso aplicativo pra você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo, o Liga Democrática, instalar mesmo que seja pra você receber as nossas notificações por e-mail que já foram ativadas, beleza? Todos esses links estão no primeiro comentário fixado. Muito bem, meus amigos. Folha de São Paulo. Vídeo de Bolsonaro acirra ânimos com o STF e reforça a versão de ingerência na PF, acusada por Sérgio Moura. Recheada de palavrões e ameaças contra governadores, a reunião tem também fala do presidente sobre o sistema paralelo de informações. Olha, esse sistema paralelo de informações foi um caso à parte que está presente em todas as críticas que foram feitas e é um ponto alto, muito importante. Em um determinado ponto, Bolsonaro critica as informações que ele não recebe da Polícia Federal e das Forças Armadas e admite que tem um sistema próprio de informações, tem espiões infiltrados, vamos dizer assim, nos órgãos, que é exatamente o que a gente vem trazendo aqui, que Paulo Marinho denunciou, que Bolsonaro recebia toda vida informações da Polícia Federal, às vezes pela boca dos próprios delegados, desde antes das eleições, desde a fase da campanha e também depois de ter assumido o cargo. Tem vídeo sobre todos esses eventos aqui no canal, basta você procurar caso queira saber em detalhes. Divulgado nesta sexta-feira, o vídeo da reunião ministerial mostrou grande preocupação de Jair Bolsonaro em ser destituído, tendo o presidente da República revelado ainda contar com um sistema de informações particulares, mediúnicas, alheio aos órgãos oficiais, reforçando as indicações de interferência política na Polícia Federal. O encontro, recheado de palavrões e ameaças de prisão, morte, rupturas institucionais, xingamentos e ataques a governadores e integrantes do Supremo Tribunal Federal, foi tornado público, quase que na sua integralidade, graças ao São Celso de Mello. O presidente da República diz que tem um sistema particular de informações que funciona bem, diferente dos órgãos oficiais. Essa declaração reforça bastante os indicativos de interferência na Polícia Federal para proteger familiares e amigos e usa, reiteradas vezes, o presidente, a palavra bosta e com gêneres para se referir a políticos como governadores João Dória, Wilson Witzel e outros tantos. Foram ao menos 37 palavrões, 27 deles proferidos pelo próprio presidente da República. A reportagem publicada pela Folha lembra ainda que o combate ao coronavírus não foi abordado com seriedade e ficou paralela ao que foi tratado da reunião, mostrando novamente o que a gente já vem falando aqui, que Bolsonaro e o seu governo não se importam de verdade com o que está acontecendo. Quando, eventualmente, o tema foi tratado, foi para dizer como, nas palavras do ministro do meio ambiente de Bolsonaro, este problema de saúde pode ser utilizado como uma cortina gigantesca de fumaça para empurrar, sem que a população perceba, leis que podem denegrir, destruir e incentivar a grilagem de terra e a desmatamento na zona amazônica. Sim, literalmente ele falou, vamos aproveitar que a população está incutida com o problema de saúde e vamos meter o ferro na Amazônia. Voltando para a reportagem, o Bolsonaro também cobra, de forma veemente, lealdade dos ministros, citando por diversas vezes as ameaças de que sofra impeachment. Ameaças de rupturas institucionais em relação às eventuais decisões de ministros do STF e defende que toda a população se arme para reagir a eventuais decisões de autoridades locais que ele considera serem ditadoras. Então está aqui para provar para você que mesmo a mídia que ajudou a eleger Bolsonaro vê as mesmas coisas que nós vemos. E quando as imagens são vistas pelos que são doidos e pelos que são sãos, significa que, na verdade, parafraseando a Dilma, ninguém nem é doido nem são, é todo mundo doido e são. E antes que venha um bolsominion falar, é a Folha de São Paulo, o próprio Batena, da Atena, puxa saco de primeira hora do Bolsonaro, rompeu ao vivo no seu programa, falou, não entrevisto mais, Bolsonaro não dá mais para tolerar esse homem. Então, toda a imprensa está caindo, matando em Bolsonaro. Por quê? Porque simplesmente está escancarado, não tem mais como passar pano. O pano, você vai passando e ele desgasta. Chega em algum momento que não tem como mais fingir que nós temos uma criança, criança não porque criança é fofinha, um pré-adolescente, daqueles que começam a desenvolver os pelos pubianos e fica insuportável, achando que sabe de tudo, um pré-adolescente geriátrico na presidência que descobriu o palavrão agora, está na semana, ele descobriu que pode falar palavrão sem tomar uma mão na boca dos pais. Então, ele faz com gosto. Nós temos um pré-adolescente geriátrico, de boca suja, autoritário, pseudo-informado, pseudo-comandante, na presidência, que está causando milhões, milhares de mortes por sua ingerência, por sua incapacidade de administrar e por sua interferência nos ministérios no combate ao Covid-19, por exemplo. Então, é hora de... Já veio tarde a reação da imprensa. Já passou, foi de hora. Eu vou continuar trazendo para você, pela manhã, para gastar toda essa publicação que está disponível, as repercussões. Já, já, inclusive, eu aumento com o vídeo falando sobre o batendo. E quando acabar, quando aliviar um pouco, eu vou sentar e vou escrever as minhas próprias percepções, porque, de fato, teve muita coisa ali durante a transmissão que eu queria ter escrito e não consegui. E aí eu trago para você também o que eu percebi e algumas coisas até eu não vi ninguém falar ainda, beleza? Então, fica de olho, ativa o sininho, se inscreve, verifica se você ainda está inscrito no canal, porque o YouTube costuma cancelar inscrições, instala o Liga Democrática, faz login, nem que seja para você desinstalar depois, que na hora que você faz o login no Liga Democrática, o seu e-mail vai para o nosso sistema de distribuição de informações via e-mail, que foi recentemente instalado. Daí, se você não quiser receber e-mails e quer ficar com o Liga Democrática, no próprio e-mail, no último link tem assim, cancelar a minha inscrição. Daí você vai e cancela a assinatura. Lembrando a você que, se você quer receber os e-mails e não está recebendo, já instalou o Liga Democrática, é possível que os e-mails estejam chegando na sua caixa de spam. Então, dá uma verificadinha na sua conta de e-mail e vai em spam. Você vai ver as nossas publicações, clica no botão bem grande, cinza, que tem assim, não é spam, que a partir disso você vai começar a receber nosso e-mail de forma normal, A gente se vê ao longo do dia em outras publicações. Um abraço, até mais tarde, tchau!